É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo querer O que vou lhe dizer Um beijo seu E eu vou só pensar em você É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo querer O que vou lhe dizer Um beijo seu E eu vou só pensar em você Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E consigo Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E comigo É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo querer O que vou lhe dizer O que vou lhe dizer O que vou lhe dizer Um beijo seu E eu vou só pensar em você Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E consigo Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E comigo É só pensar em você Que muda o dia